Música Lá no salão do Anastasia eu canto e danço a noite inteira E me desmancho pela sala no balanço da bandeira Lá no salão do Anastasia eu canto e danço a noite inteira E me desmancho pela sala no balanço da bandeira Estefante é um canto animado Nossa senhora, tá ali E os cintaredos, raçanha que não sobra nem o refúgio Vai pra lá e vem pra cá, hoje eu quero enamorar Vai pra lá e vem pra cá, hoje eu quero enamorar Vou segurar vocês aqui, nossa senhora do céu Tão quebrando tudo aqui no fogo do chão Inclusive vocês viram uma imagem aqui, né? Eu tava tomando aqui aquele suco de limão que o Osni me trouxe aqui, né Osni? E só se beber, pô Porque teve gente que pensou na casa, eu tava bebendo já, né? Já não, Marquinhos, tá bebendo Se beber não dirija, né, Berlanda? Se beber não dirija, né? E se dirigir só com água mineral e coisa arada, né? Porque tá complicado Inclusive a gente quer chamar atenção aqui A gente brinca e tudo mais, né? Tamo aí com o fogo do chão pra todo o Brasil, né? Aí na cidade de Curitibanos A cidade, né? Que é sede de uma das maiores festas do sul do país A grande expo centro que vem aí De 11 a 14, né? De 11 a 14 de julho agora A grande festa, né? Vou chamar atenção, né? Pra esse detalhe que eu falei agora aqui, né? Tá complicado as BR aí, povo, né? O povo então vai devagarinho, né, gente? O povo tem uma mania Uma podação nas estradas Tem gente que não gosta de ficar pra trás, né? E tem que podar, né? Pelo amor de Deus Você que vai sair com a sua família, né? Principalmente no domingo, né? O povo tá saindo passear Vai na casa da sogra, da mãe Dos parentes Gente, vão devagarinho, né? E não bebam Pelo amor de Deus Deixa que nós damos jeito aqui, né? Nós tamo aqui por casa, né? Qualquer coisa O ônibus dos Nicarvalho Aqui do fogo do chão Leva nós pra casa E vamos embora, né? Então o povo que tá fazendo agora Só a caipirinha, né? Ó, a consciência, viu, povo? Pelo amor de Deus, né? Você que tá aí na casa No apartamento, né? Tá preparando aquele churrasco O churrasquinho, né? Agora cedo O povo que tá chegando da missa Tem gente que nem foi na missa hoje Deram lap na missa Pra assistir nós hoje Tem gente que me contou Dizendo, ó, Marquinhos Domingo não vou na missa Pra até assistir Então, obrigado pra você Vou rezar pra você abençoar Porque Deus te abençoe, né? É pra ir na missa de noite É, tá pagando os pecados hoje Já tá pagando aqui, né? Fogo de chão chegando aqui com a gente, né? Aí no nosso Rancho Campeiro Pra todo o Brasil Quero mandar uns abraços aqui, Zé Tá chegando e-mail aí, né, Zé? Daqui a pouquinho Nós vamos falar dos e-mails Você pode mandar seu e-mail, né? Tá aí Rancho Campeiro Tá aparecendo na tela aí, né, compadre Júnior? Rancho Campeiro Pra todo o Brasil, né? Tá aí o nosso telefone Manda SMS O povo anda Só pelo amor de Deus Vou fazer um pedido pro povo Não manda cobrar, né? Então o pessoal tem uma mania De mandar a ligação A cobrar pra nós, né, gente? Pelo amor de Deus Não tem dinheiro pra ligar Não ligue, né? As horas, né? Que você viu, né? Peça pro... Aí, amor Vocês jogaram água aqui Umas coisas aradas Lá com a moda lá, compadre Zé Que tá complicada a coisa aqui, né? Pode largar essa aí mesmo Que nós vamos batendo um papo aqui Com o fogo do fogo Deixa eu... Isso, enquanto a gente vai mostrando Outra imagem que eu vou apagar Com essa... Essa coisa feia Que ficou aqui do meu lado Aqui é uma aguaria Que é o showzinho Carvalho Que largou Vamos retornando então Pra todo o Brasil aqui, né? Levando aí O nosso Rancho Campeiro, né? A gente faz assim A gente brinca e tal Aí, Charlinho Mas nós abrimos espaço aqui No nosso programa Pro sertanejo, né? Pra dupla Que tá nos assistindo Dupla de viola Moadão, né? Todos os grupos, né? Gauchesco Nativista, né? Tem espaço com a gente aqui No nosso Rancho Campeiro, né, Charlinho? Com certeza E como eu disse no começo É uma satisfação imensa Pra nós do Fogo de Chão Fazer parte hoje do teu programa Mas pra nós é uma satisfação enorme Com certeza Já queríamos, né? Ter trazido aí Inclusive nos tempos aí Que a gente tava no estado de Santa Catarina Ter de repente participado aí Com o Fogo de Chão Tá acontecendo hoje Pra todo o estado, né? Inclusive antes de nós tocarmos uma moda aqui Pode contratar o Fogo de Chão hoje Tá nas principais festas Do sul do país Em todo o Brasil, né? Já esse ano Nós tivemos na festa do Pinhão Certo Uma grande festa, né? Em seguida na Expo Centro Aí temos também a festa do Colô No Itajaí Opa, boa demais, né? Tocamos bastante Semana Farropilha O ano passado Tocamos 10 dias no Rio Grande E agora já estamos Oh, coisa boa demais Olha como é que tá o caixa desses homens, né? Já estamos com a agenda fechada O Fogo de Chão é sucesso E tocamos o Paranazão inteiro O nosso abraço ao Paraná Ao povo do Paraná Que nos assiste nesse momento Alô, os paranaenses Os pés vermelhos, né? Quem quer nós Pra falar dos pés vermelhos Acho que o pé velho Que é uma craca aqui, né? No barro, né? Quero aproveitar aqui Só me dar licença um pouquinho Quero mandar um abraço aqui Pro povo que me pediu Eu tenho uma manhã Que tá mandando um abraço O povo de Campos Novos Sintonizado com a gente Alô, Benito Um abração pra você Obrigado pela sintonia Deixa eu ver quem mais Fala nessa câmera aqui O Ezequiel Ribeiro O povo de Joaçaba Sintonizado com a gente Caçador, né? Um abração pra Caçador Floripa, né? Alô, povo de Florianópolis Criciúma, né? Tubarão, né? Povo que tá em qualquer parte Sintonizado com a gente O povo assiste nós em toda a parte O Brasil, até Brunópolis assiste nós Estão lá sintonizados na nossa terra Através da Parabólica Todo domingo, né? Chegamos nos quatro cantos do Brasil E nos interiores, principalmente O povo larga as galinhas Choca lá cedo já, né? E sai correndo pra assistir nós Vamos no fogo, Leixão, então? Aqui na nossa Rádio de Campeiro Quando tocam a vadeira É marca do nosso novo CD Chegando assim Viva! O Roiá, mas quando tocam a vadeira É canha, cina e cachaça Marca véia no estilo campeiro Que a mão do gaiteno floreia com graça Sucesso do trabalho no fogo, Leixão, Leixão, Leixão Tranco, bandeira, cina e cachaça Moda véia no estilo campeiro Que a mão do gaiteiro floreia com graça Moda véia no estilo campeiro Que a mão do gaiteiro floreia com graça Quando toca uma bandera Levanta, puera, levanta, puera 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 A arca veia do tipo é fanagueira Daquela se o gaideiro não pensa de tocar E a gauchada sacudindo as cadeiras Num tranco de vadeira na sala vai dar E é desse jeito que chega o baile velho Tranco, vadeira, chino e cachaça Bona veia no estilo campeiro Que a mão dos gaideiros floreia com graça Bona veia no estilo campeiro Que a mão dos gaideiros floreia com graça Quando toca uma bandeira Levanta a poeira, levanta a poeira Quando toca uma bandeira Levanta a poeira, levanta a poeira Quando toca uma bandeira levanta poeira, levanta poeira Quando toca uma bandeira levanta poeira, levanta poeira Quando toca uma bandeira, levanta a poeira, levanta a poeira Quando toca uma bandeira, levanta a poeira, levanta a poeira Salva de palmas de novo, esse é o Fogo de Chão Matando a pau, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós cantamos mais moda aí, pode ser? Vamos dar uma seguradinha, agora vou bater um papo aqui com esse pessoal Esse é o Fogo de Chão, na cidade de Curitibano, o sul do país hoje matando a pau Alô, Campo Grande, falei de Campo Grande, nós estamos em Campo Grande Que é a sede, inclusive, do novo canal, o canal do Pui, a AgroCanal Aí o Conexão BR, para todo o Brasil, alô Reginaldo, alô doutor Carlos Aí o povo aí que manda aí no canal do Voz, Almiro, toda a equipe do novo canal Campo Grande, para todo o Brasil, vou fazer assim Vamos falar agora aí da grande festa que vem aí, a Expo Centro Expo Centro 2013, de 11 a 14 de julho, acontece aqui na cidade de Curitibano Onde nós estamos hoje aí, falando dessa festa bonita, inclusive Estão aqui do meu ladinho já, o presidente da CCO, desta grande festa que acontece agora Na cidade de Curitibanos, a edição 2013, Nilson Berlanda Para nós é uma honra receber você aqui, Nilson Muito bom dia, Berlanda Bom dia, Marcos, bom dia a todos os curitibanenses Bom dia, Santa Catarina Bom dia, o sul do país Bom dia, o Brasil todo, né Marcos? É o Brasil inteiro, hoje, que nos recebe carinhosamente, graças a Deus E assim a gente agradece de coração, né? Cada telespectador que ligou a televisão agora, o pessoal aí de Freire Gorgere, né? O pessoal da Vard, o pessoal aí de Corriapinto, Lages, né? Enfim, toda a Curitibanos também, né Nilson? Exatamente, estamos aqui, obrigado Marcos pela oportunidade Obrigado ao canal do Boi, por essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui Para falarmos um pouquinho da maior festa da Serra Catarinense De 11 a 14 de julho, Curitibanos vai balançar Nós teremos a Expo Centro 2013 É sempre, é show, né? A gente sabe assim que no domingo é sempre cheio O parque, o Poço de Tropeiro Toda a família visitando Essa grande festa, né Nilson? É Marcos, inclusive esse conceituado programa que você apresenta aí para todo o Brasil Obrigado, Nilson Também será gravado lá no Sábado à Tarde Vamos estar gravando no Sábado à Tarde na Expo Centro Então vamos convidar aí Durante a festa, né? Convidar os curitibanenses que vão ao parque lá para ver a gravação do Marquinhos Vamos estar gravando com três grandes atrações Vão estar com a gente no Sábado Três grandes atrações, né? A gente vai estar gravando o programa Mostrando um pouco da festa também Que no domingo anterior à festa aí, né? Depois da festa, vamos estar mostrando o que aconteceu e tudo mais O povo vai poder se ver também Vamos estar gravando no Sábado à Tarde, né? No Sábado à Tarde, né, ô Presidente? Sábado à Tarde, Sábado à Tarde Sábado à Tarde vamos estar aí, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar realmente Todo o povo de Santa Catarina Todos os curitibanenses para que venham à Expo Centro Expo Centro vai mostrar o potencial de curitibanos A indústria curitibanense O comércio curitibanense A economia que sustenta curitibanos Portanto, de 11 a 14, não deixe de frequentar Convide sua família e vá até a Expo Centro Nós estaremos lá junto com as princesas Junto com esse povo de curitibanos Simpático Recebendo toda curitibanos e toda Santa Catarina E por que não falar o Brasil todo, né, Marcos? Todo o Brasil, né? Está convidado O sul do país O sul do país Inclusive quem nunca veio para cá Aí do Norte Então está quente aí Você não conhece um frio de verdade Pode vir para cá, né, Nilson? Com certeza Os nossos hotéis, inclusive, aqui Vão estar de portas abertas, né Para receber todo o povo do Brasil inteiro, né? Temos o Hotel Gabo Arte O Hotel Gabo Arte aí Está aí o Hotel Gabo Arte Que pode receber Aí o Adriano representando hoje Alô, Edson, né? O Hotel Gabo Arte também Vai estar recepcionando você Com certeza, muito bem Entre outros hotéis que nós temos aí Na cidade de Curitibanos, né? Então você entra numa loja Berlanda Vai ter o cartaz dos shows A divulgação E você terá a oportunidade de comprar Adquirir o seu ingresso Também, a partir da manhã Teremos um site Que ainda Eu não tenho o endereço aqui Mas a partir da manhã Você pode entrar E também comprar o seu ingresso Através da internet Através da compra eletrônica O ingresso eletrônico Também é uma mudança Que fizemos A partir desse ano Na nossa grande festa Uma grande festa Parabéns, Nilson Presidente da CCO, né? Também presidente do Grupo Berlanda, né? Sucesso em todo o Brasil já, né? Alô, até esses dias Passando no Rio Grande Lá, lojas Berlanda Para todo lado, né? Aí a coisa está grande aí Parabéns, Nilson São 193 lojas também No Rio Grande do Sul Erechim, Carazinho Marau, Passo Fundo Toda aquela região Da divisa de Santa Catarina E essa empresa ainda vai ter Uma loja em cada cidade Catarinense Até 2015 Coisa boa Parabéns, Nilson Obrigado por ter trazido aqui As representantes da festa A festa maior que acontece Na cidade de Curitibanos De 11 a 14 de julho Grande abraço E obrigado pela oportunidade, Marcos Obrigado, Nilson Bernanda Trazendo para nós aí As novidades da grande festa Que acontecem agora aqui Vamos para o intervalo comercial Agora, rapaziada Já prozei um meio demais Aqui vamos beber mais um Corpo d'água daquela aqui Dos Nicarvales Daqui a pouquinho nós retornamos Um abração aqui Para o pessoal aí Deu Tassílio Costa O povo Não, Marquinhos Manda um abraço para nós Um abraço para vocês E assim Nós vamos para o intervalo comercial Lá aquela moda Só para mandar para o Joãozinho Que está sintonizado com a gente Lá em Joinville Essa aí, Joãozinho Alô, Joãozinho Não me peça mais essa moda Pelo amor de Deus Vamos para o intervalo comercial Vamos contar uns casos aqui Aí nós estamos Pelo amor de Deus Vamos deixar nós prozeando assim Vamos para o intervalo Precisando de dinheiro Para resolver a sua vida? Faça um empréstimo consignado Da Vida Boa Financiamentos e empréstimos Que tem as melhores taxas E facilidades para contratar Com o empréstimo consignado Vida Boa Você resolve os seus problemas Passe lá agora Rove Equipamentos Agrícolas Atendemos para toda a região de Curitibanos Com venda de tratores novos e usados E equipamentos agrícolas Também prestamos assistência técnica e especializadas Rove Equipamentos Agrícola Curitibanos